Você tá abrindo mão de um faturamento que você já tem, de um resultado que você já tem e tá indo pra um resultado ou pra um sonho ou pra um objetivo que não é concreto ainda. Então você acredita que vai crescer. Sejam muito bem-vindos, estamos ao vivo aqui no primeiro episódio do podcast Só Tem Resultado Quem Faz. Aqui quem tá falando é o Luiz Passari, eu vou apresentar aqui junto com a Sabrina Nunes e nós vamos discutir as melhores estratégias de vendas pela internet. Pra você que tem uma loja virtual, pra você que ainda não tem uma loja virtual, mas tá planejando que é a sua ou pra você que não tem uma loja virtual, mas usa o Instagram, o Facebook, o WhatsApp e qualquer recurso online aí pra fazer as vendas do seu produto. Sabrina, só tem resultado quem faz. Quem faz o quê? Fala Passari, tudo bem? Primeiro, obrigada por estar aqui comigo nesse projeto. Você é uma das pessoas que me inspira, que me ajuda muito. Muito obrigada mesmo. E eu tenho certeza que a gente vai poder contribuir com várias pessoas pra que possam ter melhores resultados. E só tem resultado quem faz por quê? Porque pra você melhorar e evoluir, você precisa ter feito alguma coisa. Na verdade, tem muitos empresários, empreendedores, que vivem só de ideias, de ter a melhor ideia, de pensar na melhor ideia e falta execução. E quando você executa, quando você vai lá e faz, você tem o que melhorar, o que evoluir, o que corrigir. Por isso, só tem resultado quem faz, seja positivo ou negativo. Se for negativo, você tem experiência e principalmente métricas pra corrigir. E se for positivo, você tem experiência, métricas e principalmente resultados pra poder evoluir. Sabrina, o que você faz hoje, então, atualmente? Você tem a Francisca Joias, né? Que é o seu e-commerce de semi-joias. E é de lá que você tira todas as estratégias que você contribui aqui com os outros empresários e empreendedores, né? Como que você começou? Que estágio que vocês estão hoje? A Francisca hoje é o maior e-commerce de joias contemporâneas do Brasil. A gente começou mais ou menos 10, 11 anos atrás. Eu comecei sem experiência, sem conhecimento, com 50 reais. Hoje a gente faz em torno de 300 pedidos por dia. E minha meta, meu sonho e meu objetivo audacioso, grande e cabeludo é a gente fazer mil pedidos por dia. E eu costumo dizer que a Francisca Joias é o meu laboratório, onde eu testo, onde eu aprendo, onde eu faço coisas legais e trago pra poder ensinar pras pessoas nos meus cursos, né? Hoje eu tenho alguns cursos que eu ajudo as pessoas a vender produtos usando a internet. E você começou com 50 reais. Como assim? Você foi lá, comprou produtos, começou a vender e hoje vende 300 pedidos por dia pela internet. É isso? Na verdade, uma fase da minha vida, a minha meta de salário era ganhar 5 mil reais. Essa era a minha meta de salário. E aí eu comecei com 50 reais. Eu li numa revista, Passari, que tinha uma pessoa que através de um marketplace ela estava vendendo e que essa pessoa estava vendendo 5 mil reais por mês de um determinado produto. Eu falei, poxa, se essa pessoa está conseguindo vender 5 mil reais por mês em um produto de artesanato, eu também consigo. O que eu posso vender? Só que eu não fazia nenhum artesanato, né? E eu não tinha dinheiro pra poder investir. E mulher, quando quer ganhar um dinheiro com alguma coisa, ela investe em três coisas. Bijuteria, roupa ou lingerie. Simples assim, entendeu? E aí eu falei, poxa, eu vou no centro da cidade com menos dinheiro, o que eu consigo trazer mais produtos? Era bijuteria. E aí eu fui no centro da cidade, comprei umas bijuterias e coloquei nesse marketplace. Tudo começou por lá. E por lá eu vi a necessidade de ter um site, por lá eu descobri marketing digital, por lá eu comecei a estudar mais sobre marketing digital. E hoje a Francisca tem 18 colaboradores. O ano passado a gente fechou com 4,6 milhões de vendas de produtos pela internet. Meu produto é brinco, anel, pulseira e colar. Então o ticket médio é baixo, mas a gente vende bastante, graças a Deus. Você vende brinco, anel, pulseira, colar pela internet e fatura 4,8 milhões por ano. Vendendo 100% pela internet. Não tem uma loja no shopping, não bate de porta em porta, é tudo online. Teve uma fase que eu tinha revendedoras, eu cheguei a ter 460 revendedoras e a gente parou com as revendedoras, mudamos a estratégia para focar no online. Na verdade, todas as vezes que eu acreditei que outra maneira de vender seria a melhor, eu quebrei a cara. Muito engraçado isso, né? Então eu ainda tinha, numa época, eu tinha uma crença limitante que para ter sucesso vendendo os meus produtos na internet ou de qualquer maneira como uma marca, né? Para ser uma marca de sucesso, eu precisava ter loja. Para ser uma marca de sucesso, eu precisava ter um showroom. Eu fui lá e montei um showroom. Quebrei a cara, fechei o showroom. Para ter uma marca de sucesso, eu precisava ter revendedoras. Eu fui lá e montei uma revenda. Não deu certo, quebrei a cara. Cheguei a fechar a revenda com 460 revendedoras. E quando eu fechei todas essas outras portas, sabe esses bichinhos que ficam na cabeça do empreendedor? Ah, não está dando certo, faz aquilo. Não está dando certo, faz aquilo outro. Ah, você não tem o sucesso que você queria porque você não faz isso. E quando eu foquei só no online, só no meu site, eu fechei os olhos para todas as outras oportunidades, porque aparecem oportunidades o tempo inteiro, né? E parecem ser as oportunidades da mina de ouro. Impressionante. E eu comecei a fechar os olhos e as portas para tudo isso que aparecia e focar só no e-commerce. Só no e-commerce. Foi quando a gente escalou. Foi quando a gente teve mais resultados. Eu fazia feira antes também, sabe? E aí, quando eu decidi... E qual o problema de você querer ter um site e querer fazer feira? É que o estoque você não consegue conciliar. E aí você começa a vender produtos que você não tem para entregar porque aquele produto foi vendido na feira. E quando a gente começa, a gente começa com a equipe reduzida, às vezes não tem um RP robusto, né? Um RP é um sistema de gestão interna, principalmente de estoque, robusto para que você possa controlar esse estoque. E aí, a primeira decisão foi não fazer feira mais. E foi excelente porque eu foquei e coloquei mais energia no site, e o site cresceu. A segunda decisão foi parar com o showroom. Eu tinha um showroom que eu atendia pessoas. E o showroom não escalava. E óbvio que não escala. Por quê? Um showroom, ele depende de geolocalização, ele depende de espaço, né? Então, e ele retém muito investimento de produto. E a gente tem aquela crença limitante que para um site ter sucesso, para as pessoas confiarem, você precisa ter um ponto físico. E não, você não precisa ter um ponto físico. Você precisa ter um site que passa credibilidade. Você precisa ter um site que passa confiança. E foi isso que eu fiz. E aí, com essa parada de ter foco, porque onde a gente coloca energia, cresce. Não adianta, né? De foco, foco, foco. Foi que deu a segunda escala. Quando eu percebi, poxa, eu parei de fazer feira, cresci. Eu parei com o showroom, cresci. Então, agora eu vou parar com a revenda. A revenda está atrapalhando, principalmente a minha lucratividade. Sentei e fiz conta. E é dolorido você demitir, né? Porque demitir um faturamento. Eu tinha uma entrada, um faturamento alto, porque eram 460 revendedoras que compravam de mim. E eu fui gradativamente, a gente demorou quase um ano e meio para poder encerrar com a revenda. Gradativamente encerrando e focamos no varejo. E aí a gente teve um outro pico de crescimento. Então, a gente pode concluir que é uma crença limitante que para você ter sucesso vendendo na internet, você precisa ter uma loja física ou ter um showroom. Uma coisa não depende da outra necessariamente. Eu pergunto isso porque muita gente que está assistindo aqui provavelmente talvez tenha uma loja física, talvez tenha um showroom. A gente não está falando para eles fecharem isso e ficar 100% na internet. E sim que uma coisa não precisa depender da outra. É possível você vender pela internet, ter um e-commerce de sucesso, mesmo que não tenha uma coisa física aberta também. Mas uma coisa não exclui a outra necessariamente. Não. Porém, se você tem uma loja física para você ter um site, e principalmente se a sua loja física já está consolidada, é muito mais fácil você ter um site. Agora, imagina você que começou um negócio agora, começa a vender pela internet, começa com um e-commerce, com um site, uma loja online, e aí, ao mesmo tempo que você começou esse projeto novo da loja online do e-commerce, você vai lá e decide montar uma loja física também. Então, é isso que não é o legal. É criar dois modelos de negócios instantaneamente quando você não consolidou nenhum ainda. Ao mesmo tempo, dividindo sua energia e seus recursos entre os dois. Porque foi isso que eu fiz, né? Você dividiu entre os dois, e no caso, eles não cresciam ao mesmo tempo, ou não cresciam do jeito que você esperava. Quando você se concentra em mais de uma coisa, na verdade, não se concentra em nada. Exatamente. E aí você colocou foco no online. No online. E é uma decisão difícil de ser tomada, né? Porque quando você faz isso, você automaticamente está abrindo mão de quê? De faturamento. Você está abrindo mão de um faturamento que você já tem, de um resultado que você já tem, e está indo para um resultado, ou para um sonho, ou para um objetivo que não é concreto ainda. Então, você acredita que vai crescer. Foi exatamente o que aconteceu. Só que o fato é, você tem mais energia para colocar naquele negócio. Você tem mais energia para colocar naquele ponto que estava recebendo metade da sua energia. Mas passar uma outra coisa que acontece nessa fase inicial do negócio, de construção do modelo de negócio, é uma confusão das pessoas entre modelo de negócio, sabe? É uma confusão de achar que para você ter um site de sucesso, para você ter um e-commerce de sucesso, você precisa ter um ponto físico, sabe? Eu tenho alunas que começaram em casa e que elas têm resultados que fazem 100 vendas por mês, 150 vendas por mês, dentro de casa, num quarto dentro de casa. Você mesma tem um ponto físico, mas não é aberto ao público. Não tem uma fachada onde a pessoa passa lá na frente e fala que é a Francisca Joias. Você só tem um ponto físico por causa da escala que atingiu. Numa escala menor, poderia ser feito em casa. Poderia ser feito em casa tranquilamente. Hoje a gente tem 18 colaboradores. Quando eu comecei a Francisca, eu morava num conjugado, então a minha casa era muito pequenininha, então não tinha como ter isso em casa. Mas quem tem, por exemplo, um quarto disponível em casa, um espaço disponível em casa, consegue fazer isso. A única limitação de espaço seria pelo produto que você vende, o espaço que esse produto ocupa. Então quem vende, por exemplo, móveis, como é que você vai ter móveis em casa? É mais difícil, só você tiver uma garagem gigante para poder ter. Mas quem trabalha com acessórios, roupa, lingerie, roupa infantil, tudo isso você consegue começar com uma prateleira dentro da sala, da sua sala, de algum espaço que você tenha, entendeu? Você, quando começou, você disse que pegou 50 reais, comprou algum tipo de mercadoria? Você disse que mulher, quando quer fazer dinheiro, procura bijuteria? O que é mais? Roupa? São três coisas para vender. Roupa e lingerie, é assim. Bijuteria, roupa e lingerie. No seu caso foi bijuteria, só que não foi uma coisa que, do nada, você foi lá, comprou e já descobriu que poderia vender online. Você ouviu falar de uma coisa chamada marketplace, né? E aí você começou a testar. Para quem está nesse estágio, digamos, já tem uma coisa para vender. Por onde você recomendaria começar? Dar o primeiro passo para fazer a primeira venda para alguém que você não está vendo ao vivo, por assim dizer. Seja usando Instagram, WhatsApp, e-commerce, o que for. Mas o primeiro passo, eu já tenho o meu produto vendo laços. Quero vender meu primeiro laço online. O que você recomendaria para a pessoa começar? Dar o primeiro passo. Massa. Como é que eu começaria, eu começaria com quatro grandes frentes, tá? Quais seriam essas quatro grandes frentes que seria por onde eu começaria hoje, partindo do princípio que eu já tenho o meu produto, eu já sei o que eu quero vender. Vendas por mídias digitais, então eu entraria Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, então esses canais digitais. Então eu faria lá os canais da minha loja. Seria começar perfil neles comerciais. Criar contas no Facebook, Instagram. Eu começaria então em cada uma das mídias, cada uma das mídias, eu criaria o perfil comercial da minha loja. Certo. Criar o perfil no Instagram, o perfil no Facebook, mais alguma outra? Instagram, Facebook, WhatsApp, criar uma conta no WhatsApp. Um número de WhatsApp, né? Um número de WhatsApp. E no YouTube. Mesmo que, nesse primeiro momento, eu não vá criar conteúdo para todos eles. Mesmo que não tenha ninguém para acompanhar ainda. Isso. Mesmo que eu tenha zero seguidores, eu já faria a conta lá. Criaria a conta nas principais redes. Certo. Nas principais redes. A segunda frente seria cadastrar nos principais marketplace. E hoje, a gente tem uma oportunidade gigante no mercado aqui no Brasil, que é a vinda da Amazon. Vamos lá. Talvez todo mundo não esteja presente para o que é um marketplace, de modo geral. O que é um marketplace? Marketplace, vamos imaginar que existem lojas que elas têm pessoas que estão vindo para o site delas procurar algo para comprar. Então, são grandes lojas, são grandes plataformas que têm uma audiência já. Então, elas já têm pessoas lá dentro vindo buscar produtos, né? Diversos produtos dentro delas. Exemplo. Mercado Livre, Magazine Luiza, a própria Amazon. Tem vários marketplace hoje no Brasil. Então, por exemplo, eu entro lá no site da Amazon para procurar um produto. Os produtos que aparecerem para mim, vamos supor, quero comprar câmera. As câmeras que vão aparecer para mim, não necessariamente é a Amazon que está vendendo. São vendedores que colocaram o produto lá na Amazon. Exato. Correto? Mercado Livre. Quando você entra, o mais visível de todos eles é o Mercado Livre, né? Quando você entra dentro do Mercado Livre para comprar alguma coisa, você percebe que lá existe o quê? várias lojinhas. É como se fosse um shopping na internet com endereço. Qual que é o endereço desse shopping? Mercado Livre. E aí existem vários outros marketplace. É que o Mercado Livre, ele é bem, digamos, na cara que são outras pessoas que estão vendendo. Mas talvez muita gente entre no americanas.com.br, na Amazon e não saiba que, na verdade, quem está vendendo não é a Americanas, não é a Amazon. não está no estoque da Amazon, no estoque da Americanas. E sim, é um outro vendedor que cadastrou o produto dele naquilo que a gente chama de Marketplace. Então, o Marketplace é uma loja que já existe, que já tem audiência, onde você, vendedor, pode ir lá cadastrar a sua loja ou os seus produtos. É isso, né? Exato. E lá, a Passari, tem uma pequena informação dizendo este produto é vendido pela loja XXX. Entendeu? Em todos os Marketplace tem essa pequena informação. Então, a primeira coisa seria mapear quais Marketplace tem a ver com a sua marca. Então, por exemplo, eu vendo roupas. Então, quais são os Marketplace que para roupa é legal? Talvez Americanas não seja melhor, mas aí tem alguns que são só de roupa. Me falhou agora a memória. Mas tem vários que são só de roupas. Então, quais são os Marketplace só de roupa que vai fazer sentido para o seu negócio? Ah, o meu negócio é tecnologia. Eu vendo câmera. Então, poxa, para a câmera, cara, para a tecnologia, o Mercado Livre é muito bom para isso, entendeu? Então, você pode colocar no Mercado Livre, no Magazine Luiza, na Americanas. Então, identifica quais são os Marketplace que fazem sentido para o seu negócio. Vão ter alguns que não vão fazer sentido. Ah, eu faço laços, é totalmente artesanal. É Lucete. É Lucete o melhor lugar para você colocar os seus laços para poder vender porque lá é um Marketplace voltado para artesanato. Certo. Então, a segunda frente das quatro que você vai recomendar é, primeiro, entender o que é um Marketplace, levantar quais são os principais, entender mais ou menos como eles funcionam e depois levantar quais fazem sentido para o seu produto. Exato. E aí, ver quais são as condições para se cadastrar lá, talvez fazer o cadastro e começar a entender como funciona a plataforma. O cadastro você faz automaticamente, você sozinho entra nessas plataformas e lá tem cadastro e se venda aqui e você vai ler como é que funciona o cadastro, qual é a comissão que eles pagam, como é que você recebe, como é que você envia. Então, é interessante você aprofundar seu conhecimento nessas informações, né? Como envia, como você recebe, qual é o percentual, como é que você acompanha as suas vendas e tudo isso tem informando em cada um dos marketplaces e acho que não vale a gente entrar em cada um deles, mas quando você identifica quais são, você já começa a buscar lá e entender como ele funciona e se ele se encaixa ou não no seu modelo de negócio, no que você quer para a sua marca, para a sua empresa. É uma decisão muito pessoal. Talvez é o trabalho de cada um estudar quais são, fazer uma lista deles, talvez fazer anotações das características de cada um, né? Talvez fazer uma planilha, colocando qual que é a comissão de cada um para entender como funciona, afinal, cada produto vai ter a tua realidade, né? Alguns vão se encaixar, o pessoal aqui no chat falou também que é a Dafit, que é para roupas, né? A Dafit é para roupas. Não sei se é Dafit ou Dafit. É Dafit, Trikaê e tem outra. Tem várias que são Zatine, ó, Dafit, Zatine e Trikaê. Essas são só de roupa. Aí tinha falhado a memória. Existem vários, existem vários, né? O ideal é você entrar no Google, começar a mapear. Agora que você que está ouvindo aqui já sabe o que é um marketplace, já pode começar a pesquisar os que existem, os tipos de produtos em cada um e começar a analisar qual que faz sentido para o seu negócio e para o seu tipo de produto. Então, item número um, redes sociais. Item número dois, marketplace. E depois, quarto passo, terceiro passo. Lembrando que todas essas informações, todas essas estratégias, né? Então, marketplace e redes sociais, não é fazer só o Instagram, é fazer uma coisa mais profunda, mapear mesmo todas elas. Não é simplesmente pegar o seu produto e colocar no mercado livre, e deixar lá. Não, seleciona três, três plataformas que você vai trabalhar e trabalha bem trabalhado, cadastra bem os produtos, tem plataformas que você pode investir. Então, no próprio marketplace, você compra anúncio dentro dele para você aparecer melhor. Então, é ir com profundidade em cada um deles. Primeiro, parar de fazer as coisas de maneira superficial. Então, selecionar as redes sociais e já separar, colocar elas com o nome da sua empresa, já fazer tudo com conta empresarial, vou fazer o WhatsApp, poxa, já vou ter um outro número que não é o meu número pessoal. É parar de fazer as coisas de maneira amadora, principalmente, tá? Seria colocar como foco se dedicar a entender como a plataforma funciona. Realmente jogar o jogo da plataforma. Inclusive, a gente vai ter episódios falando sobre isso, né? Vamos falar só sobre Instagram, só sobre marketplace, mas o que você está recomendando é não só fazer o cadastro na plataforma, mas estudar ela, entender como ela funciona e participar do jogo ali. O que que, é o que você disse, só tem resultado quem faz. O que que tem, quem tem resultado no mercado livre faz? O que que, quem tem resultado no Instagram faz? Fazer essa pergunta e está sempre a todo momento atrás dessa resposta. O terceiro passo, Passari, seria garantir a sua URL, o seu registro, criar o seu domínio, criar o seu site. Existem várias plataformas baratas que você pode fazer isso, tá? E por que você tem que criar o seu site se você pode vender por redes sociais e se você pode vender por marketplace? Porque a internet é como se fosse a rua mais movimentada do mundo. Imagina ter uma loja, ter uma loja na Oscar Freire, que é a rua mais movimentada de São Paulo, mais cara, inclusive, de São Paulo. O que que acontece lá na Oscar Freire? As pessoas passam pela Oscar Freire. As pessoas entram na sua loja porque elas vão ver a sua vitrine, elas vão ver a sua fachada, elas vão ver que você está ali colocando algo à disposição. Agora, imagina você na internet. Você precisa ter um espaço para que você divulgue e que você venda os seus produtos. se você depende só de Instagram, só de redes sociais, esses canais, eles são canais que não pertencem diretamente a você. A qualquer momento eles podem desaparecer. Quem lembra do Orkut? Você tinha Orkut, Passari? Tinha. Opa! Mandava... Adiciona só com scraps. É? Apaga o... Apaga o testemunho depois de ler. É... Você tinha MSN também? Tinha ICQ, MSN, tudo isso daí. Aqui é macaco velho de internet. Você é velho de internet, hein, Passari? Então, pensa, né? Todas essas... E que eram coisas que eram grandiosas. Ninguém imaginava que o Orkut ia acabar, por exemplo, né? Então, todas essas mídias, vamos chamar assim, elas acabaram, elas sumiram. E se isso aconteceu, isso também pode acontecer com Instagram, com Facebook, com qualquer um outro canal. que recentemente teve aí o Snapchat, né? Que primeiro foi uma febre, uma bomba, e depois desapareceu. E o que acontece se você constrói o seu negócio somente em mídias e marketplace? Em mídias, que são um terreno que não é seu, a qualquer momento podem desaparecer. Hoje, por exemplo, a entrega de Facebook, Instagram, é completamente diferente da entrega orgânica que tinha dois anos... Que tinha ontem. Não precisa nem ser dois anos atrás. É diferente a entrega que tinha ontem. Então, isso pode desaparecer. Então, é importante que você tenha um terreno para chamar de seu na rua mais movimentada do mundo, que é a internet. E esse terreno para chamar de seu, onde você coloca as suas regras, onde você faz o seu marketing, onde você traz as pessoas para comprar de você, é o seu site. Então, todos os outros canais que a gente falou por aqui, eles funcionam como canais satélites, que vão trazer audiência para um lugar onde você edita as regras que é o seu site. Então, o terceiro ponto é ter uma loja online, é ter um site. Precisa sim ter um site. Eu acho que dois pontos sobre isso, primeiro, é que falando tudo isso para alguém que está iniciando, pode parecer que, nossa, é muita coisa, eu não vou dar conta. Lembrando que nem tudo isso é feito ao mesmo tempo, é um projeto até de longo prazo. A própria Francisca Joias não começou tendo a plataforma que tem hoje em todas as redes sociais que está hoje com o nível de produção de conteúdo que está hoje. Então, quando a gente fala passo um, trabalhar as redes sociais, passo dois, trabalhar a marketplace, passo três, criar a sua própria loja, não significa que em uma semana você precisa ter tudo isso rodando. Inclusive, você pode começar a fazer suas vendas em um desses canais, né, e só que ao mesmo tempo está sendo trabalhado para no longo prazo você estar em todos. É importante salientar isso. Então, se você que está assistindo aqui não faz a menor ideia de como ter a própria loja no ar, tá tudo bem, você pode começar vendendo pelo Instagram, pelo WhatsApp, pode cadastrar nos marketplace. Só que como projeto de longo prazo, como estratégia de negócios, né, a ideia é que esteja em tudo. Sobre ter a própria loja, a própria plataforma, eu acho que pegando a sua analogia de você ter um ponto comercial na, qual que é o nome da rua que você disse? Oscar Freire. Na Oscar Freire. É a diferença entre você ter um ponto comercial na Oscar Freire ou você ser um vendedor ambulante que monta sua barraquinha ali na calçada. Nossa. O vendedor ambulante vende, ele vende, só que a qualquer momento pode baixar uma lei, uma regulação, uma fiscalização que tira ele dali. Ou seja, ele não é dono daquilo lá, mas vende, pode ser que venda, né. Então, pode começar desse jeito? Pode, só que visualiza no longo prazo, tenha como plano você ter a sua própria, o seu próprio ponto, por assim dizer, na internet. Porque como a Sabrina disse, as regras das redes sociais, elas mudam. Aquele terreno não é seu, ele é alugado. Então, antigamente, tinha o Orkut, hoje não tem mais. Hoje tem o Instagram, mas será que daqui cinco anos vai ter? A gente espera que tenha, mas as coisas mudam. E se você usar o que existe hoje da melhor forma possível, só que ao mesmo tempo você tem a tua marca, tem o teu ponto, tem a tua loja, você vai sempre sobreviver, por assim dizer, vai sempre conseguir se adaptar a essas mudanças que acontecem. Exatamente. E aí vem um fator, sabe, Bastara? As pessoas podem falar, ah, é difícil montar uma loja. Tem uma outra coisa que acontece, que eu preciso falar, é que as pessoas não sabem como funciona um trial. O que é um trial? É uma amostra grátis. Quando você está na feira e alguém te dá lá um pedacinho de queijo, isso é o quê? Uma amostra grátis do queijo. O que acontece? Muitas empresas de site, de lojas online oferecem isso. E muitos empreendedores, por falta de conhecimento, por falta de informação, acham que esse trial, que essa loja online grátis, vai trazer o resultado que ele precisa. Uma loja online grátis, qualquer empresa que te oferece uma plataforma grátis, é apenas para você conhecer como ela é por dentro, como ela funciona. Gente, é simples, é claro, é básico, né? Se tem uma empresa, existe custo. Se tem um programa, pessoas foram, teve mão de obra para fazer aquela programação, para fazer aquilo tudo. Então, a empresa não vai dar isso de graça para você. Não tem almoço grátis. Então, não se iluda que você vai vender 100 mil reais utilizando uma plataforma gratuita, porque isso não vai acontecer. Para você montar a sua plataforma, você pode, ela pode ser tanto extremamente complexa e cara, quanto pode ser simples e barata. O ponto é, sim, tem um custo, não busque plataformas grátis, para ter o seu e-commerce, mas existem opções para iniciantes, né? Inclusive, existem vários serviços que, inclusive, isso pode ser um tema de um outro episódio aqui, para a gente falar só sobre como começar a sua plataforma, né? Escolher uma. Mas existem serviços para iniciantes, onde a pessoa que tem até, digamos, 50 pedidos por mês vai pagar tanto. E ela só sobe de plano à medida que vende mais, né? Mas o importante é entender de ter o seu próprio domínio, porque aí o seu domínio, ele é seu. O domínio, para quem não sabe, é o endereço, franciscajoias.com.br. Esse endereço é da Sabrina. Independente de qual plataforma ela botar a loja dela, esse endereço é dela, né? Então, existem serviços para iniciantes que não são tão caros, são, inclusive, baratos, né? O que não é caro? Vamos deixar claro aqui para as pessoas, né? Porque barato e caro é relativo. Existem serviços a partir de R$99,00. Então, se você vai pegar... R$99,00 por mês. Por mês, por mês. Então, aí tem de R$99,00, R$200,00, R$300,00, R$500,00. É mais barato que um aluguel em qualquer ponto comercial físico, né? Para montar uma loja online é mais barato do que você pagar um aluguel de uma loja física e essa diferença, né? Você vai investir em quê? Você vai investir em tráfego, em marketing para trazer as pessoas. Por quê? Lá na Oscar Freire as pessoas estão passando. no seu site não tem público passante. Você leva a sua loja, a sua comunicação, a sua mensagem, os seus produtos para as pessoas. Então, aí você vai precisar de marketing. E a gente pode fazer um outro podcast total sobre marketing. Ou seja, o terceiro ponto é tenha a sua loja virtual, tenha o seu ponto, né? Na internet. Para construir isso envolve o conhecimento de alguns conceitos, né? Por exemplo, domínio, plataforma, até mesmo é toda uma ciência por trás disso, né? Layout. São várias coisas que você compartilha nos seus canais, que você aplica na Francisca e você traz tanto para suas alunas quanto para sua audiência sobre isso. Mas, talvez como resumo geral para todo mundo, é, considere no longo prazo aprender e ter a sua própria plataforma também. E é mais fácil que imagina, sabe? Passar as plataformas tão evoluídas que as pessoas elas mesmas conseguem fazer a configuração, assim. Então, vale dar uma pesquisada antes de tomar uma decisão. Para começar, não precisa saber programação, não precisa ser um gênio da informática, não precisa contratar uma agência que vai cobrar 10 mil reais para fazer a sua plataforma, né? Ou seja, é mais simples do que parece. É mais simples do que parece. Às vezes, quando a gente fala, tudo que a gente fala e está contando parece ser muito confuso ou muito complicado ou muito difícil, mas na prática não é tão difícil assim, né? E até quando a gente fala todas essas ações de criar os canais nas redes sociais, de fazer o cadastro nos marketplaces, tem uma coisa que eu falo que é muito séria, se você trabalhava ou trabalhou oito horas por dia para alguém, você teve que bater meta na vida. E se você batia metas onde você trabalhava, por que você não vai bater metas do seu negócio? Então, coloca como meta do seu negócio. Tenha um horário para trabalhar por dia e coloca aquilo ali como meta. Minha meta é fazer todos os cadastros hoje, minha meta é levantar os marketplaces hoje e senta a bunda na cadeira e faz, e só levanta depois que terminar, entendeu? Porque só tem resultado quem? Só tem resultado quem faz. Exatamente. E qual que é o quarto ponto ou quarto ponto para considerar na hora de começar? É ver como um negócio. Um grande erro que muitas pessoas cometem, passaram, é quando começam, já começam pensando como, é que não tem nada de errado você começar como uma oportunidade, uma necessidade e aquilo ir virando a sua principal fonte de renda. Só que o que não é legal é você fazer aquilo de maneira, quando dá tempo, e esperar o resultado de quem faz como objetivo principal, como negócio principal. Então, um dos maiores problemas, um dos maiores fatores que fazem com que as pessoas não tenham o sucesso que elas almejam, é que elas não se dedicam quanto elas poderiam se dedicar. E o resultado, ele é equivalente à dedicação, ponto. Isso aí não tem como a gente fugir dessa regra, não tem como burlar isso, dar um jeitinho brasileiro nisso. Então, se você leva um negócio como segunda renda, você vai ter uma segunda renda. Agora, se você leva o seu negócio como principal fonte de renda, como um negócio sério, como um negócio que você quer ver crescer, como um negócio que você quer chegar a 100 pedidos por mês, 500 pedidos por mês, 300 pedidos por mês, mil pedidos por mês, você vai ter o resultado de mil pedidos por mês, porque a sua dedicação vai ser relativa a isso. Então, muitas pessoas não têm o sucesso que elas almejam, porque elas se perdem ali no meio do processo, também falta um caminho a seguir, falta um processo, né, para que elas saibam quais são os passos e seguir corretamente, e aí elas se perdem no meio disso tudo e ficam no amadorismo. Então, trabalham quando dá, fazem quando dá, faz como que dá, e quando você faz uma coisa quando dá, como dá, você tem o resultado que dá. Você não vai ter o resultado que, de repente, você merece ter. Isso pode ser o que a gente chama de visão? Talvez eu chamaria mais de profissionalismo mesmo, sabe? Mas levar como um negócio ao invés de como uma renda extra significa, claro, que pode começar como uma renda extra, só que lá na cabeça do empreendedor ele já está visualizando um negócio de verdade, um negócio completo. Ou seja, você ter esse norte, você ter essa visão do que que você quer chegar, quer se tornar, isso interfere diretamente no como você vai conduzir as coisas hoje, né? Sim, fato. Então, seria que a sua recomendação é, estou começando a vender meu produtinho aqui online, mesmo que seja uma renda extra, mesmo que seja algo que eu estou fazendo no tempo livre porque tem que cuidar dos filhos, só que lá dentro está visualizando que isso eu estou criando um negócio, não estou fazendo vendinhas aqui e ali, mesmo que comece assim. Eu sou o camelô da Oscar Freire, entendeu? Eu não quero ficar com uma barraquinha na Oscar Freire a vida inteira, eu quero ter uma loja na Oscar Freire, eu quero ter uma loja... Mesmo que hoje, mesmo que hoje esteja como camelô, está visualizando ter a lojinha. Não tem nada de errado. Esse é o ponto, né? Não tem nada de errado ser o camelô ou não tem nada de errado que seja a renda extra hoje. Mas a visão está lá dentro. Não tem problema. O problema é começar pequeno e continuar com o pensamento pequeno. É começar pequeno e não ter... Não visualizar onde você pode chegar, não enxergar onde você pode chegar e ficar com amadorismo, com um jeitinho, sabe, para a Sarah. Por exemplo, tem uma coisa que acontece com muitos empreendedores de... Que começam mesmo, sabe? Eles se acomodam no processo. Então, vamos supor que você começou lá no Mercado Livre, em algum marketplace, e você está fazendo dez vendas por dia. E aí você se acomoda. Ah, não vou fazer meu site não porque eu estou fazendo dez vendas por dia aqui no Mercado Livre. Aí o Mercado Livre muda uma regra, suas vendas caem. Você tinha lá, por exemplo, dez vendas, cai para uma, duas vendas. E o que você faz? Você não pode lutar contra as regras do Mercado Livre. E por que isso aconteceu? Porque você não teve a visão, né? Você não teve a maturidade de enxergar a sua caminhada como um negócio. E aí, quando você tinha que dedicar energia para criar o seu pedaço de chão na internet, que é ter o seu site, você continuou tranquilo lá com o marketplace. Inclusive, eu vi uma história recentemente de um dono de restaurante que estava realmente se queixando porque 90% das vendas dele vinha do iFood. E um belo dia o iFood parou de mandar vendas. Só que o iFood, ele, digamos, é um terreno alugado, não é dele. E o iFood faz o que ele quiser com as regras dele. Inclusive, o próprio iFood tem hoje os restaurantes dele mesmo. E é claro que ele vai preferir direcionar. Enfim, tudo muda o algoritmo. Um belo dia o Mercado Livre pode simplesmente... Bom, agora eu tenho o meu próprio estoque aqui e eu vou dar prioridade para o meu próprio produto. E você fala muito sobre número de pedidos por dia. Isso são metas. Metas concretas específicas. E você acabou de falar que não se acomodar no sentido ah, eu vendo faço 10 pedidos por dia vou ficar por aí e aí um belo dia as regras mudam. E você acredita que você tem essas metas maiores por exemplo se hoje eu faço 10 pedidos por dia a minha meta agora é fazer 20. Se eu faço 20 a minha meta é fazer 50. Se eu faço 50 a minha meta é 100. Você acredita que ajuda sempre ter uma meta maior ali? E em que isso ajuda? Por que é importante? Passari, uma das coisas que me deu muita clareza sobre meta um tempo atrás eu estava numa conversa com uma pessoa que me inspira muito que é o dono da RD Station e que foi lá no início quando a RD criou que é uma plataforma de disparo de e-mails lá no início o Eric o RD era pequenininho ainda hoje é gigante e ele falou assim Sabrina você quer crescer quanto? Aí eu falei olha eu quero crescer pra ter naquela época eu queria fazer 100 pedidos por dia eu quero fazer 100 pedidos por dia aí ele falou assim tá mas isso é quanto por cento como é que é o que você está fazendo eu não sabia eu só sabia que eu queria crescer 100% fazer 100 pedidos por dia e qual o problema também de você só saber quanto quanto você quer crescer é que você não tem um caminho uma estratégia pra isso e aí ele falou assim comigo olha a minha meta é crescer 10% ao mês pra que em 3 anos eu tenha crescido 30 vezes e o que que acontece nos primeiros meses isso vai ser mais fácil e nos demais meses vai ser bem mais difícil vai exigir muito mais de mim do meu time mas eu tô preparado pra isso as estratégias que eu vou fazer vão ser essa essa e essa e essa e essa eu falei nossa que diferença né eu só sei pra onde eu quero ir mas eu não sei como eu vou ir até esse lugar e aí depois dessa conversa com ele eu falei nossa eu preciso pensar mais em como chegar a minha meta e aí eu criei um planejamento estratégico pra poder chegar aos benditos 100 pedidos por mês por dia né que eu queria e é uma evolução e ter uma meta que eu chamo lá no curso eu tenho vários conteúdos sobre meta sobre criação de meta eu chamo de ter um objetivo audacioso grande e cabeludo é importante porque primeiro te tira da zona de conforto te coloca no jogo e você leva o negócio muito mais a sério conquistar uma meta chegar lá onde você queria naquele ponto naquele sonho que você tinha é transformador isso motiva todos os empreendedores e faz com que a gente cresça e principalmente quanto mais você vende mais caixa você tem entendeu mais dinheiro entra se tá entrando dinheiro não tem coisa que faz o empreendedor rir mais do que dinheiro quando tá entrando venda tá entrando dinheiro a gente sorri demais e quando a gente tem meta isso de certa forma a gente não acomoda né então se você tá fazendo lá os 10 pedidos no mercado livre mas você quer fazer 20 você vai continuar fuçando em novas formas de vender mais seja na mesma plataforma seja abrindo outros canais né seja você procura a resposta se você tem a meta se você tem o objetivo se você sabe em que número você quer chegar isso colabora pra que a gente esteja todo momento buscando o como chegar lá agora se a gente não sabe aonde quer chegar o nosso cérebro ele vai pra outras atividades vai focar em outras coisas e não em procurar a resposta daquilo né nosso cérebro é uma máquina muito poderosa de encontrar respostas só que a gente tem que saber que resposta que a gente tá procurando você trabalha com metas também você curte metas você tem metas assim totalmente eu não sei se eu chamo muito bem de metas ou visão né mas no meu negócio a gente sabe a gente tem assim impresso dentro da gente o número que a gente quer atingir e isso traz muita traz muita muita noção do do que que tem que ser feito e ajuda a encontrar as respostas que a gente precisa né ajuda muito a não se acomodar até porque como empreendedor é muito fácil a gente chegar num nível onde as coisas estão boas né tá bom não tá ruim só que se a gente se acomodar a gente fica muito sensível ao que acontece externamente né vem uma crise vem uma mudança de regra de plataforma vem um concorrente acontece alguma coisa né quando a gente se acomoda a gente fica muito mais sensível a essas coisas internas agora se a gente tá de dentro pra fora buscando crescimento procurando novas coisas pra fazer e aprendendo a gente fica muito mais protagonista e a gente fica muito mais resistente a essas mudanças externas né opa Sari sabe uma outra coisa que acontece também com muitos empreendedores principalmente quando eles não tem uma meta uma clareza de onde quer chegar é que às vezes falta apoio em casa e essa falta de apoio em casa eu sei que vou dar uma fugidinha aqui do tema mas é importante eu falar sobre isso essa falta de apoio é porque o empresário empreendedor não consegue vender pras pessoas que estão ao seu redor o seu sonho e ele precisa da aprovação de terceiros pra isso e a primeira coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é que você não precisa da aprovação de ninguém e o que por que a gente tem essa necessidade o que que acontece com a gente quando a gente estuda lá na escola a gente não aprende a empreender e pelo contrário quanto mais simples de família mais simples a gente é menos empresários a gente tem e mais histórias de pessoas que tentaram empreender e quebraram a gente tem então toda vez que você conta pra tua família assim ah eu quero empreender tô montando um negócio o que acontece é uma chuva de pessoas ah mas seu tio já fez isso e quebrou ah você vai quebrar por que que você não arrumou emprego aí lá na escola você aprende o que a ter um concurso a ter um cargo numa grande empresa só que você pode criar a sua grande empresa e sobre o apoio das outras pessoas primeiro você não precisa de apoio de ninguém você precisa de você fazer e ter resultado porque quem tem resultado você não precisa mais de ficar pedindo apoio as pessoas vão vir atrás de você querendo saber o que você tá fazendo né é impressionante então vai ter uma hora que muita gente vai te julgar e tá tudo bem e vai ter uma hora que quando você começa a ter resultado as pessoas vão vir atrás de você querendo saber o que você tá fazendo e essa fase é muito difícil e aí entra a questão de meta de visão porque se você tem uma meta uma visão você sabe onde você quer chegar você vai estar evoluindo você vai estar fazendo porque só tem resultado quem faz você vai estar fazendo vai estar melhorando vai estar evoluindo e automaticamente você começa a ter reconhecimento você começa a ter outras pessoas queiram estar com você começa a evoluir começa a ter os apoios que você queria ter é o empreendedor ele é justamente o agente de mudanças né ele é aquele que não precisa que alguém mande ele fazer alguma coisa e não necessariamente precisa da aprovação dos outros pra fazer alguma coisa né até o princípio da palavra empreendedor vem disso né de dentro pra fora sai a tua ação pra gerar um resultado sem alguém ter que te puxar claro que apoio é bom ajuda mas o empreendedor ele é justamente aquele que por conta própria toma a iniciativa né continuando sobre dicas e estratégias pra quem tá começando a vender online ou quem quer começar baseado nas perguntas que foram feitas aqui uma coisa que eu acho interessante a gente falar pra começar a vender online existe um número mínimo de estoque que você tem que ter um número mínimo de diversidade de produtos faz diferença isso ou se faz até que ponto faz o que que eu preciso ter em termos de produto e quantidade pra começar a vender online pensando na realidade talvez de alguém que já vende offline antes da gente falar sobre produto e quanti produtos na quantidade de produto pra vender online a gente precisa entender um conceito que eu falo muito com todas as pessoas que querem vender online e que faz muita diferença quando as pessoas entendem é o seguinte você pra ter uma loja vendendo e ter principalmente escala com essa loja crescer esse negócio ter mais resultado mais lucro mais vendas você precisa primeiro entender que para o mercado online para uma loja online é muito melhor você ter quantidade que variedade deixa eu te explicar primeiro porque disso tá porque de quantidade quando você fala quantidade e a quantidade de estoque do mesmo produto e variedade são produtos diferentes exato quantidade do mesmo produto então profundidade então vamos falar assim profundidade então eu tenho quantidade do mesmo produto é melhor eu ter quantidade do mesmo produto profundidade de estoque que variedade então o que é melhor vamos lá só pra ficar claro pra todo mundo entender vamos supor que eu vendo vamos dar um exemplo de um tipo de produto joias vai semi joias eu quero vou dar um exemplo aqui físico mostrando os produtinhos vamos supor que eu vendo aqui esse cabinho tá esse cabinho aqui eu vendo esse cabinho então pra loja online é melhor eu ter cinco cabinhos desse do que trinta produtos variados desse cabinho então sei lá cinco cores de cabinho um cabinho com um metro outro com dois outro com três então é melhor eu ter só o cabinho preto cinco produtos dele ah entendi é melhor você ter é melhor você focar digamos então em alguns produtos e ter quantidade deles do que ter uma variedade muito grande isso no ponto de vista de quem tá começando e quem tá crescendo depois pra vida também se você tem uma loja online por que que é melhor você ter quantidade que variedade vamos supor que você vai fazer um anúncio e eu vou vender essa plaquinha então pra fazer um anúncio eu preciso fazer o que eu preciso ir lá tirar a foto da plaquinha eu preciso cadastrar essa plaquinha no meu site ter essa plaquinha lá disponível no meu site não é isso e depois criar a estratégia de anúncio certo agora imagina que eu terceirizo a foto da plaquinha e o cara me cobra 10 reais por uma foto em estilo foto em estilo aquela foto de fundo branco cobra 10 reais poxa então eu já tenho que acrescentar no preço do meu produto 10 reais agora imagina também o tempo que eu gastei pra cadastrar tudo isso e aí você vai lá e faz o cadastro prepara o produto e vai fazer o anúncio só que você só tem um produto só tem uma plaquinha dessa e aí quando você faz o anúncio coloca o anúncio no ar coloca a plaquinha pra vender o que que acontece e o boom vendeu você não teve tempo de otimizar o anúncio você não conseguiu ou postou na rede social e ao mesmo tempo vendeu alguém aqui com certeza já postou um produto na rede social aquele produto vendeu e em seguida zilhões de pessoas ficam eu quero eu quero e você diz já acabou acabou o estoque e por que que isso acontece nesse momento você tá perdendo venda por não ter profundidade por não ter quantidade do estoque e sim variedade então isso pra loja online é primordial agora vamos lá seguindo o exemplo da plaquinha a mesma plaquinha você tem 10 plaquinhas então o cadastro que você fez o que que acontece aquele cadastro ele fica ele é otimizado porque ao invés de você utilizar todo aquele tempo que você cadastrou porque dá trabalho cadastrar né gente que você cadastrou o produto pra vender um produto você vai ter 10 se você tem um então ali você gastou 10 reais de foto na hora de você colocar no custo do seu produto você não vai colocar 10 você vai colocar 10 dividido por 10 que vai dar um real então o seu custo de foto vai ser um real por produto não vai ser mais 10 reais de produto então já impacta no preço de venda quando você faz um anúncio se você tem 10 produtos você consegue fazer o que você consegue otimizar aquele anúncio né você consegue entender a performance daquele anúncio e trabalhar melhor pra que você venda mais através daquele anúncio então você ganha dessa maneira tendo profundidade tendo quantidade de produtos você ganha tempo você ganha escala você ganha no longo prazo e aí existem estratégias pra você que não tem muito dinheiro pra investir que você pode fazer pra que você tenha né profundidade e não variedade e existem números né que eu testei com minhas alunas que fazem sentido pra quem tá começando e existe uma série de coisas que a gente pode abordar aí depois na hora de falar de cadastro de falar de produto de falar exatamente o que você deve fazer já aprenda isso de uma vez por todas quantidade é melhor que variedade então se você tiver que fazer uma loja com 30 produtos com 10 produtos de cada é muito melhor do que você ter uma loja com 100 produtos com um produto de cada então pra quem tem por exemplo uma loja física ou já vende o produto de modo offline pra você começar online não precisa pegar todo o seu catálogo de produtos e colocar na internet de uma vez isso pode ser feito em partes pode por exemplo ah quais são os produtos que são mais vendáveis ou que eu tenho mais estoque ou que são mais interessantes de estar online enfim escolha uma parte do que você tem coleções em campanhas quais produtos que tem uma conexão com marca com campanha com estratégia aí eu entraria mais nesse ângulo que é toda uma outra ciência que é feita em cima isso e que a gente pode fazer um aprendizado em cima sim que aí a gente pode ter um episódio só sobre isso e um outro motivo de escolher mais escolher menos produtos com maior quantidade pra começar é justamente o foco também né é melhor você gastar x tempo tirando foto de um produto e depois e fazer as outras coisas que interferem na venda dele divulgação tráfego descrição até mesmo contato com os clientes online responder perguntas responder e-mails do que você ter que fazer foto de 15 produtos e depois tem que fazer a mesma fazer descrição de 15 produtos e assim por diante ou seja é uma forma melhor de você direcionar o teu tempo e a sua energia e fazer direito fazer da melhor forma possível com aqueles produtos sim e o próprio aprendizado que isso traz né é muito melhor você ter uma loja menor bem feita do que ter uma loja cheia de produto com foto mal feita cadastro mal feito descrição mal feita anúncio mal feito sem responder clientes sem dar atenção para o cliente e descrição anúncio tudo isso aí também faz parte da ciência da venda online que a gente também vai falar sobre isso né assim que e passar só um detalhe existem lojas que só vendem um produto existem 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 lojas que só vendem um produto ou o mesmo produto com pequenas variações né com pequenas variações não pensa que você precisa ter um monte de produto e aí já vai gerar polêmica porque o pessoal da loja física eles falam assim ah mas no meu quando fala comigo no meu negócio eu chego a arrepiar mas no meu negócio no meu negócio que é loja física eu preciso ter variedade ok na loja física sim eu concordo com você é interessante você ter variedade porque a sua venda é local a sua venda é para um curto espaço de pessoas e que as pessoas óbvio não querem usar todo mundo a mesma roupa tudo igual eu concordo com você mas quando a gente vende online a gente vende para o Brasil inteiro então para vender você tem ideia eu tenho produtos passarem de quando eu comecei a Francisca que ele está vendendo até hoje e quanto mais tempo o produto fica na loja maior a lucratividade para a gente né porque melhor a indexação dele no Google melhor as avaliações daquele produto inclusive depois eu acho que a gente pode fazer alguma coisa sobre isso sobre produto para a gente analisar avaliação de produto descrição acho que é bacana então melhor a avaliação do produto melhor a indexação no Google então ele vai ser mais buscado ele vai ter um melhor posicionamento no Google orgânico vai vender melhor mais barato é para você que você não precisa cadastrar ele de novo você só pega aquele produto e atualiza no site então assim tem produtos que eles vão vender a vida inteira e está tudo bem e tem produtos que vão ter um período de vida útil menor dentro do seu site então produtos que são mais modinha um produto que está na novela ele não vai vender o tempo inteiro mas por exemplo você que vende blusa blusa preta ela vai vender o tempo inteiro entendeu ela pode estar ali no seu site em várias coleções em várias campanhas uma coisa que é importante também de todo mundo entender é que existem fundamentos fundamentos de coisas que são mais recomendáveis que trazem mais resultado só que o mundo do empreendedorismo ele é um mundo muito mais de prática e análise do resultado da prática do que de teoria isso implica que não existe necessariamente certo e errado existe teste e teste que traz mais resultado só que todo negócio vai ter também as suas peculiaridades né como por exemplo já disseram aqui nos comentários que o produto dela é único é sob encomenda de acordo com a personalização do cliente e tá tudo bem vai ter as melhores estratégias que vão se adaptar a essa realidade e talvez não é o produto de todo mundo que vai dar pra aplicar 100% exatamente igual até porque se o mundo do empreendedorismo e dos negócios fosse uma fórmula pronta onde tudo é igual todo mundo faria né então existem fundamentos e existem adaptações que a gente faz inclusive podemos até te perguntar né Sabrina e quem tem um produto mais personalizado e que tem um produto mais único feito sob encomenda ou com características únicas do cliente eu acredito que tudo dá pra trabalhar online e trabalhar com quantidade mesmo quando são produtos personalizados tá então por exemplo eu tenho uma aluna que ela tem da minha mentoria a marca dela se chama amo monogramas ela vende produtos personalizados feitos sob encomenda com monograma o que é monograma são as iniciais das pessoas e aí ela tinha um gargalo de ter que vender só sobre encomenda porque primeiro vender sobre encomenda é um caos que você precisa vender pra produzir se você não tá vendendo a sua produção fica parada então tem N particularidades do negócio e aí eu sugeri pra ela por que você não faz produtos personalizados só que ao invés do monograma com uma letra só então quando você tem lá uma garrafa com a letra S essa garrafa é personalizada porque ela tem S de Sabrina só que o S também atende a Solange a Soraya a Silvia a Sandra a N e outras pessoas com a letra S a Saulo então ele serve pro masculino e pro feminino e aí foi uma coisa que a gente adaptou trouxe pro negócio dela ela consegue hoje ter um estoque de produtos pra poder atender essas pessoas entendeu e fazer venda desses produtos então existem maneiras que você consegue adaptar o seu negócio mas pra você fazer uma adaptação você precisa antes de tudo tá com a cabeça aberta pra adaptação porque existem muitos empresários e empreendedores que acreditam que o negócio dele é aquilo ali e acabou por exemplo tive uma outra aluna no curso meu como ensinuar que ela vendia bores personalizados então botava o nome do pai o nome da mãe e eu sugeri ela colocar frases que servem para qualquer qualquer vó por exemplo sou o xodó da vovó é personalizado porque é pra quem é pra vovó certo? sou o xodó da titia é personalizado porque é pra titia a vovó não vai comprar que é da titia porém é um personalizado que atende várias pessoas e que não atende uma só só que pra você fazer isso no seu negócio você precisa estar com a mente aberta e querer ter um negócio de escala e tá tudo bem se você não quer existem pessoas existem empreendedores que tá tudo bem não querem escalar e ok fora que mesmo quando o produto possui certo grau de personalização não muda o fato de que existem padrões e tendências e você pode através dos dados através da análise do que vende mais do que traz mais retorno né otimizar o processo pra essa personalização talvez ser mais rápida ou sair ou transformar essa personalização numa espécie de linha de produção também né ou seja é uma coisa de estar com a cabeça aberta olhar pro que tá acontecendo escolher talvez ou até mesmo eu conheço um caso né de que fisicamente ou individualmente o produto dela é personalizado mas no e-commerce não é e os dois funcionam o que tá no e-commerce o que tá online o que tá sendo vendido ali ele é meio que por linha de produção só que se procurar individualmente a pessoa o cliente ele tem a opção do personalizado inclusive o personalizado ele pode ser inclusive um ter um acréscimo de preço pode existir um modelo de negócio né aonde existe o pronto o padronizado e aquele cliente mais premium aquele cliente que quer daquele jeito dele ele vai pagar mais por isso obviamente não é uma regra absoluta mas você vende também né vendo e são mais caros e aí o site precisa de uma adaptação especial pra isso depois se vocês quiserem vai lá no site da Francisca e dá uma olhada nos personalizados então o site precisa ter um precisa ser mais robusto pra isso porque eu queria uma coisa mais automatizada com menos erro e tal então eu tenho personalizados a gente faz anúncios pra personalizados a gente vende bem personalizados mas isso não me impede de fazer 300 pedidos porque o meu foco a minha empresa ela é focada em escala em crescimento e personalizado não dá escala o crescimento que eu quero e preciso pro meu negócio e também não me impede de escalar e chegar onde eu quero com o meu negócio porque eu estou com a minha mente aberta para novos modelos de negócio eu estou com a mente aberta pra chegar onde eu quero chegar e pra seguir o que eu tenho que fazer o que tem que ser feito pra ter o resultado que eu quero ter muito bom então pessoal esse foi nosso primeiro episódio aqui focando principalmente nas melhores dicas aí da Sabrina para quem quer começar a vender online e esse foi também só o começo a gente vai semanalmente aqui falar de tudo relacionado ao mundo das vendas online e o mundo do e-commerce então queria agradecer a presença de todo mundo aí podemos finalizar com as últimas palavras aí da Sabrina e a gente se vê no próximo episódio Passari muito obrigada obrigada mesmo assim ó pra mim é um orgulho ter você comigo nesse projeto você que é uma das pessoas inteligentíssimas quanto a negócio que tem uma visão ampla que tem experiência em vários negócios nossa muito obrigada mesmo só tenho que te agradecer gratidão imensa por isso e vamos junto aqui né toda sexta-feira quatro horas três horas perdão pra gente estar aqui com o pessoal gerando conteúdo gerando valor pras pessoas inclusive hoje feriado dia do trabalho a gente colocou que ia começar e começou mesmo muito obrigada mesmo dia do trabalho é pra trabalhar estamos aqui trabalhar dá trabalho né muita gente não quer ter trabalho tchau tchau pessoal a gente se vê na próxima sexta-feira tchau tchau valeu tchau 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 tchau